Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thaisa Alves. E hoje com mais um videozinho do nosso Thaisa Todo Dia. E hoje o nosso penúltimo vídeo aí dessa maratona que foi agora no mês de novembro, com vídeo todos os dias pra vocês. E hoje tem vídeo de passo a passo de um tema que muitos de vocês me pediram que eu ainda não havia feito nada, que é no tema Pintando Sede. Gente, que tema maravilhoso. Colorido, divertido, muitas ideias bacanas. É um tema que dá pra adaptar pra menino, pra menina, dá pra fazer em várias idades, dá pra fazer pra festinha pra irmão junto, que é um tema bem colorido, usa bastante cores e eu adorei. E hoje eu vim com uma ideia, uma dica de lembrancinha pra vocês darem pra criançada nas festinhas. E o melhor, usando um material reciclado. Vocês sabem que eu adoro aproveitar, reaproveitar coisas. Então, o bolso agradece o meio ambiente muito mais. Então hoje a dica é, sabe o quê? A lembrancinha pra criançada é uma imitando uma lata de tinta. Olha que legal, gente. E eu usei lata de leite pra tá fazendo ela. Adorei, gente. Tô chonada. Que tema lindo, lindo, lindo. Se eu puder um dia, com certeza quero fazer ele. E olha, então eu tô usando uma lata de leite de 400 gramas. E olha, bem facinho de fazer. Tô usando cartolina. Vocês vão ver aí no passo a passo. É sobra de papéis que eu já tinha em casa. Então dá pra aproveitar bastante papel que você já guardou, porque é uma festa bem colorida. Dá pra colocar várias cores. Então olha, eu envolvi ela com a cartolina vermelha. E aqui por cima eu coloquei um papel canson verde que eu tinha. Que eu achei que as cores super combinou. Né? Assim, parecendo que a tinta tá escorrendo da lata. Algumas gotinhas. E esse kit fica bem legal. Eu coloquei um kit pintura aqui dentro. Então o que eu coloquei? Eu coloquei um pincelzinho de pintar. E coloquei tintas. Tinta guache. Né? Eu coloquei em uma caixinha. Mas aí você pode optar de colocar só duas, três, quatro potinhos desse, tá? E coloquei também folhas em branco. É... Pra criançada, né? Fazer as pinturas. Coloquei eles pequenininhos pra eles caberem aqui na lata. Ó, certinho assim. Aí eu coloquei várias folhinhas. Mas você, em vez de colocar branquinho, pode imprimir desenhos, né? De versos. E colocar aqui dentro. E olha que legal, gente. Eu acho que a criançada vai adorar. A Júlia, pelo menos aqui em casa, tá nessa fase de pintura. E ama, ama, ama. Mas você também pode optar por colocar giz de cera. Lápis de cor com alguns desenhos. Pode colocar também, olha, nesse modelinho aqui. Nessa outra eu coloquei o quê? Eu coloquei massinha de modelar com vários desses cortadores. Então, uma opção. Pode colocar várias dessas coisas tudo junto. Pode fazer uma de cada. Então, aí é só soltar a imaginação e colocar vários itens que a criançada adora. Então, bora ver como é que eu fiz o passo a passo. Então, olha, você vai precisar de uma lata. Aí você vai lavar, deixar ela secar bem. Essa daqui que eu tô utilizando é uma lata de 400 gramas, tá? E aí nós vamos fazer dois furinhos pra gente poder fazer a nossa alça. Então, eu vou fazer um aqui e um do outro lado. Eu fiz utilizando uma faquinha de ponta e um martelinho de carne, tá? Tenciles que a gente tem na nossa cozinha. Aí depois que você fizer o furinho, você vai tirar a medida da sua lata. Tanto na altura, como ao redor da lata toda, tá? E aí você vai cortar na cartolina ou no papel que você estiver fazendo. Eu tô fazendo com a cartolina vermelha, tá? Aí agora nós vamos colar essa cartolina aqui, ó, ao redor da nossa lata, tá bom? Eu vou utilizar a cola, essa cola branca, tá? É a cola pano da Acrilex. Deu super certo, mas pode ser outra cola que dá certo, a cola branca. Também pode ser a cola quente, tá bom? Então, vamos colar ao redor da nossa lata. Agora nós vamos fazer o detalhe na nossa lata. O que que eu fiz? Eu desenhei a mão mesmo, como se fosse ondas, olha. Umas maiores, umas menores. E que desse pra gente colocar ao redor todo da nossa lata, tá vendo? Então, você vai desenhar a mão. Esse aqui é um papel canson que eu tinha em casa já, né? Que eu achei que ia combinar as cores, mas pode ser a cartolina. O papel que você tiver em casa, que você acha que as cores vão ficar legais, tá? Então, olha, aí nós vamos agora colar aqui ao redor da nossa lata, pra ficar parecendo que a tinta está escorrendo. Ó, depois que eu colei, o que que eu fiz? Eu fiz parecendo, com as mesmas cores que eu fiz aqui, eu fiz parecendo umas gotinhas, tá? E aí, desenhei a mão mesmo essas gotinhas e eu vou colar bem aleatório aqui na nossa lata, pra ficar parecendo que são gotinhas de tinta, tá? A nossa lata já tá toda decorada. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a alça com o arame. Eu cortei um arame, ó, de trinta centímetros. Esse arame, eu comprei ele assim, nesse rolinho. Eu comprei numa loja de material de construção, tá? Eu paguei seis reais. Eu creio que aqui deva vir uns cinco metros ou mais. Então, dá pra gente fazer bastante, como é que fala? Alcinha pra lata, né? Porque vem bastante. Eu paguei seis reais, tá? Então, eu cortei um pedaço de trinta centímetros. Você também pode utilizar aqueles arames que a gente usa pra bordar a colher. Tem uns que são mais grossinhos, então, eu acho que vai ficar bem legal. Aí, ó, onde a gente fez o nosso furinho, a gente vai passar o nosso arame. Tá vendo? Eu passei. Só pra gente saber onde que é o furo. E do outro lado também, tá? Ó, agora onde a gente põe o furinho, a gente vai colocar aqui o nosso arame. Tá vendo? E aí, nós vamos dobrar. E aí, ó, aqui eu vou dobrar aqui e vou passar, fazer uma voltinha ao redor do nosso arame, ó. Tá vendo? Como se fosse uma alça. Vou pegar um alicate pra me auxiliar. Então, olha. Eu encaixei. Aqui, ó. Eu encaixei o nosso arame de fora pra dentro. Dobrei ele pra cá e passei ao redor. Só. Tá vendo? Aí, ele ficou assim. Nós vamos fazer do outro lado também, ó. A gente só vai dobrar a nossa alça. Olha, já coloquei a alça. E agora, nós vamos ajeitar pra ela ficar bem redondinha, ó. Né? Você arruma pra ela ficar bem legal na hora de tá segurando. E aqui, ó, você vai deixar o tamanho que você achar que fica melhor, tá? E aí, é só você colocar a sua lembrancinha. Aqui, eu coloquei algumas folhas em branco, olha. Vou colocar também tinta guache, né? Eu achei que ficou uma lembrancinha, vai ficar uma lembrancinha bem legal. E vou colocar um pincel. E tá pronto o nosso kit de pintura. E aí, gostaram do passo a passo de hoje? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa lembrancinha. E assim que possível, eu venho com outras ideias nesse tema e outros temas também que vocês estão sempre me pedindo, tá bom? Então, olha, não se esqueçam de avaliar o vídeo, de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E se estiver chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal Taísa Alves. Fiquem com Deus, um super beijo. E até amanhã no nosso último vídeo do nosso Taísa Todo Dia. Tchau!